Vamos ficar no caralho! Não! Eu olhei o que foi aqui! Ah, mano! Eu queria muito malar, mas não... Ah, eu queria fazer... Ah, não, eu vou fazer... Vai, senhor! Ah, eu olhei o que foi aqui! Vai, saca, saca, eu! Ah! Vamos! 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 Ah, eu olhei o que foi aqui! Vamos! 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 Obrigado. 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 Obrigado.